E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje iremos entrar aí sobre a questão de jogos em mídia física ou mídia digital. Lembrando galera que qualquer forma que você acha necessária para você comprar, que você acha melhor para você comprar, é válida, tanto para mídia digital ou mídia física. Agora, com minhas experiências, sempre comprando mídia física, mídia digital e tudo mais, eu vou passar para vocês em questão da minha experiência, minha opinião sobre isso. Não é qual é melhor ou qual é pior. Apenas você vai refletir e sobre o que eu falar, sobre minhas opiniões, você pode tirar algumas conclusões para você e decidir qual é melhor para você naquele momento daquele jogo em específico. Beleza? Então vamos ao vídeo. Então galera, aqui eu estou mostrando o meu Xbox One, eu estou mostrando a minha área de jogos aqui. Eu tenho 122 jogos para instalar e 116 para jogos já instalados. Eu tenho um HD de 1TB e o meu Xbox também é 1TB. Então aqui tem 2TB e está apenas 41 livros. Então está instalado 116 jogos, vocês podem ver o tamanho dos jogos aí, Call of Duty 66, Hello Master Shift Collection 62, Call of Duty Infinity 56, Blackfield 53 e assim por diante. Mídia física, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em mídia física e a primeira coisa que eu tenho falar para vocês é que não faz diferença, questão de mídia física ou mídia digital, questão de tamanho. Não faz a menor diferença o tamanho. Por quê? Porque quando você instala a mídia física, ela vai ser instalada, o que está no disco e vai baixar a atualização e vai ficar o mesmo tamanho que fosse a mídia digital. Então questão de tamanho, questão de ocupar o espaço do seu HD, não vai fazer a menor diferença. O jogo vai ser o mesmo tamanho. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, entre mídia digital e mídia física. A vantagem da mídia física é que você não precisa baixar praticamente os gigas todos. Você não precisa baixar o jogo inteiro. A mídia física, você coloca no seu Xbox, ela tem 30, igual, sei lá, exemplo aqui, Call of Duty, se eu não me engano, a mídia vai dar mais ou menos 48 gigas. Você vai colocar o disco e vai instalar o disco, esses 48 gigas, 40 alguma coisa de gigas. O resto são atualizações, são DLCs, são mapas aqui, no caso eu tenho o Sensor PES do Black Ops 3. Então são o Sensor PES, a DLC e tudo mais. As DLC é que vai somar a atualização, vai somar a mais. Então você vai instalar no disco, 40 gigas, vai deixar de baixar da sua internet, vai instalar no disco, 40 gigas e vai instalar o resto em atualização. Então isso é uma grande vantagem também da mídia física, porque você consegue baixar, instalar o jogo sem a necessidade de baixar vários e vários gigas. Então para você que tem uma internet fraca, a mídia física é bem mais interessante do que a mídia digital. Você não precisa baixar 66 gigas em mídia digital na sua internet. É só você instalar grande parte do jogo pela mídia física. Outra vantagem da mídia física. A vantagem da mídia física, que é uma coisa que eu estou começando a reparar agora, eu já compro mídia digital há muitos e muitos tempos. Eu sempre comprei código de 25 dígitos, sempre fiquei de olho em promoções e peguei jogos muito caros, com preços muito bons, que é o caso do Dead Rising 3, que é um jogo triple A, tem um preço bem elevado, numa promoção lá com todas as DLCs. Ele estava por 40 reais, então estava no preço muito bom. Então, a vantagem da mídia física no preço, da mídia digital no preço e a mídia física, isso aí eu vou falar mais para frente, mais para o final do vídeo. Isso aí você tem que levar em consideração sempre o valor para você decidir entre mídia física ou mídia digital. Agora, a vantagem da mídia digital, que eu estou reparando, que eu estou começando a comprar há pouco tempo agora, é o que? A vantagem de você trocar ela. Então, isso é muito foda. Principalmente, se você compra jogos em lançamento. Igual, aqui eu tenho o PS17, que ele não está em lançamento mais, né? Mas, sim, é um jogo novo. Igual, eu tinha o Forza Horizon 3, que eu comprei também, que tinha pouco tempo de lançamento. O jogo, se você for comprar o jogo digital, na loja, igual o Forza Horizon 3, você vai achar ele por, sei lá, acho que ele deve ter uns 200 reais o Forza Horizon 3, na loja. Em mídia física, você acha ele por 100, 100 e poucos. Em promoção, você acha até por 80, 90. Então, nesses casos, principalmente em lançamentos, mídia física é muito mais interessante do que mídia digital. Sempre vai ter um valor muito abaixo de mídia física para mídia digitais em jogos, principalmente jogos novos. Outro passo. A vantagem das mídias físicas, como eu falei, é a vantagem da troca. Isso é muito, muito foda. Eu mesmo estou começando a fazer isso há pouco tempo. Eu não tinha esse interesse de trocar mídias, esse interesse muito de comprar mídias físicas, que eu não sou colecionador, não ligo para essas coisas. Mas, é muito, muito foda. Eu tenho alguns mídias aqui. Eu tive a ideia lá de jogar no LX para dar uma olhada no que que dava. E eu sempre achei pessoas interessadas nos jogos que eu tinha. E eu sempre interessei em outros jogos. E assim, as pessoas davam as suas ofertas. Sei lá, eu coloquei lá, por exemplo, Rise Tomb Raider. E eu tive várias ofertas. Eu tive a oferta de FIFA, a oferta de Butterfield, a oferta do PES 17, a oferta do Assassin's Creed Syndicate no Tomb Raider. E também a oferta do Call of Duty Infinity Warfare, que foi o que eu troquei. Então, isso é muito foda, velho. Você ter um jogo e depois de você zerar ele, você conseguir trocar ele com outra pessoa, tá ligado? E ter sempre uma opção de jogo novo, uma opção de jogo diferente, sem gastar praticamente nada do seu dinheiro. Você só vai trocar o seu jogo. E aqui, você tem no LX, quem não sabe, você pode colocar a sua região, tipo minha região aqui é São Gonçalo, Niterói e tal. Eu coloco o jogo lá, coloco minha região. Então, sempre a pessoa vai pesquisar por região de estar mais próxima. Ela vai ver lá, eu moro em Niterói, você mora onde e tal? Aonde você pode ir? A gente combina num lugar que tenha muita gente, tipo você pode combinar no shopping, um lugar que tenha muita gente e tal, no terminal, alguma coisa assim, pra vocês trocarem e fazer a troca do jogo. Então, você vai gastar praticamente só a passagem. E como eu troquei o Tomb Raider no Call of Duty Infinity, depois que eu zerar o Infinity, eu posso fazer o mesmo processo, trocar o Infinity em qualquer outro jogo que eu não tenha. Então, isso é uma grande vantagem na mídia física. Isso é muito interessante na mídia física, a vantagem da troca. Agora, vamos falar um pouco de questão de preços. Mídia digital não é totalmente desvantagem. Também tem suas vantagens na mídia digital. A primeira vantagem da mídia digital é o seguinte, a maneira como você compra ela. Você não precisa sair de casa, você não precisa pagar frete, você não precisa fazer nada. Se você está esperando um jogo em lançamento, você pode comprar em mídia física. Assim que ele for liberado, pode contar que você compra o jogo na pré-venda. Assim que ele for liberado, você já vai ter o jogo baixado, porque quando o jogo está na pré-venda, você já pode baixar o jogo antes. E assim que ele sair na pré-venda, você já vai poder jogar. Então, assim que sair o jogo, o lançamento, você já pode jogar o jogo. Isso é muito interessante na mídia física. Você não precisa esperar uma semana, sei lá, se você compra em uma loja, você compra no Mercado Livre. Geralmente, você tem que esperar mais ou menos quase que uma semana para chegar na sua casa e ainda pagar frete e tal. Então, a grande vantagem da mídia física também é isso, a facilidade da compra. Com o que você compra ela? Você pode comprar com GIFT Card, com cartão de crédito, com, sei lá, essas são as formas de comprar na live, na verdade. Agora, se você comprar código de 25 dígitos, você pode comprar também por boleto no Mercado Livre ou em outros sites confiáveis. Então, isso também é bem interessante na mídia digital. Essa vantagem da facilidade de comprar e a facilidade de você ter a mídia digital e instalar no seu Xbox One. Agora, vamos falar outro ponto que é a questão do preço, quando vale a pena ou quando não vale a pena. A mídia digital, como eu já falei das suas vantagens aí, tem mais uma vantagem a mais. Se você compartilha contra com uma pessoa, lembrando, galera, que eu já tenho um vídeo aí no canal de compartilhamento de contas. Eu avisando, mostrando para vocês alguns riscos sobre essa parada de compartilhar contra. Lembrando que eu já vou falar nesse vídeo aqui também. Compartilhamento de conta não é ilegal. É totalmente ilegal e oficial da Microsoft você compartilhar contra com qualquer amigo. Só que eu, eu, particularmente eu, aconselho você a fazer sempre com pessoas que você conheça. Por quê? Porque a conta do Xbox é algo muito pessoal e muito valioso. Imagina só você comprar vários e vários jogos. Dez jogos no Xbox One, por exemplo. Dez jogos lançamentos, no mínimo meio de cem reais. Dez jogos de cem reais já são mil reais na sua conta. Aí vai o cara lá sacaneia sua conta, você perde sua conta por banimento ou o cara rouba sua conta. Então, não faça com compartilhamento de conta com estranhos. Só faça com quem é seu amigo mesmo. E isso também, compartilhamento de conta, também tem uma vantagem. Por quê? Se o jogo está cem reais, você pode combinar com o seu amigo que compartilha com você. Cada um dá cinquenta contas e compra o jogo de cem reais. Assim, todos os dois vão ter o mesmo jogo pela metade do valor do preço. Ou, cada um compra um jogo um mês, sei lá, um mês eu compro um jogo de cem reais. Aí a outra pessoa vai lá e compra na conta dela mais um outro jogo de cem. E isso, todas as duas pessoas vão ter o mesmo jogo. Então, compartilhamento de conta, nesse quesito, na verdade, mídia digital, nesse quesito de compartilhamento, é muito interessante. Porque você praticamente vai pagar a metade do jogo e as duas pessoas vão ter o jogo. Então, isso também é uma grande vantagem para quem compartilha conta. Agora, para quem não compartilha conta, e compra mesmo jogos digitais ou jogos de mídia física, devemos considerar também o valor dos jogos. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês prestarem atenção sobre isso. Mídia física, quando vale a pena? Quando vale a pena mídia física, geralmente, você tem que olhar sem promoções. Se você vê que está muito barato, geralmente, mídia física, como eu já falei, a vantagem da troca dela, mesmo que ela está um pouco mais cara do que a mídia digital na loja da Xbox, já é uma grande vantagem você comprar em mídia física, pela vantagem da troca. Se você comprar um jogo em mídia digital, você não tem essa vantagem da troca. Somente você e seu amigo que compartilha o que vai usar. Você não tem a segurança de ficar passando aquela conta para outras e outras pessoas. Então, mídia física é bem mais interessante nesse quesito. Mesmo se ela está estando um valor um pouco acima da mídia digital. Outra coisa da mídia física, a vantagem de você comprar ela, a hora certa de você comprar, o valor que você deve pagar nela, é o seguinte, principalmente em jogos lançamentos, que saem lá por R$ 200, R$ 250, eles sempre vão manter esse jogo na loja digital. Eles sempre vão manter um jogo, um valor próximo a R$ 200 na live digital, na loja da Xbox. Mídia física sempre cai de preço. Você pode comprar, mesmo no jogo lançamento, você já compra ele por R$ 180, R$ 170, R$ 160. Mesmo com frete, ele vai sair muito mais barato do que a mídia digital na loja. Então, esse quesito, questão de lançamento, a mídia digital também é um quesito bem interessante. Agora, quando devemos comprar em mídia digital? Mesmo se você não compartilha conta com ninguém. Galera, sempre tem promoção da semana no Xbox One. Sempre tem. Hoje mesmo, na segunda-feira, vai sair a lista da promoção aí. Assim que sair a lista, eu vou ver se eu faço o vídeo para vocês e trago o vídeo para vocês aí, e mostro o que vale a pena e o que não vale a pena da lista. Beleza? O que eu pegaria e o que eu não pegaria da lista. Então, toda semana tem lista de jogos, de promoções do Xbox One. Hoje é segunda-feira, então hoje também vai sair uma lista aí, como eu já falei. E toda semana tem essa lista. Você deve levar em consideração o valor dos jogos. Tem jogos aí que tem 50, 60, 30, 40% de desconto, de porcentagem de desconto nessas mídias digitais. É o caso do Watch Dogs, que estava por 200 e pouco, ele caiu para 100 e alguma coisa, se não me engano, 130. Então, nesses casos de altas promoções, de 50%, 60% de desconto, é muito interessante você também comprar em mídia digital. Então, você deve levar em consideração isso, o valor do jogo. Se você compartilha a conta, então melhor ainda. Se você não compartilha, mesmo assim, vale a pena você pagar cento e poucos reais no Watch Dogs 2. Se você for comprar em mídia física, você vai achar por 150, 140, 170. Então, se você está pagando 100 reais nele na loja Xbox, é muito mais em conta, é muito mais interessante para você. E bem mais cômodo também você comprar na loja Xbox, sem sair de casa, sem pagar frete, sem ter que esperar também. Então, resumindo o vídeo todo, o que você deve levar em consideração é sempre esses fatores aí. Junta todos esses fatores, faz um resumo do que você mais usa, se você compartilha a conta ou se você não compartilha. Tá ligado? Para vocês levarem em consideração qual é o melhor momento para você. Se é mídia digital ou se é mídia física. Isso vai depender do jogo por jogo. Lembrando que tem jogos aí, igual o Dead Rising 3 mesmo. Você consegue mídia física dele por 50, 60 reais. Na live hoje, ele vai estar muito mais do que isso. Mas na promoção, eu paguei 40. Então, na promoção, ele para mim, com todos os DLCs, valeu muito mais a pena do que se eu tivesse comprado a mídia física. Se eu tivesse comprado a mídia física, 50 reais, mais frete eu pagaria 10, 15. Ou 20 reais de frete. Então, para mim, isso seria um pouco mais caro. Mas também eu teria vantagem da troca. Então, é isso que você tem que levar em consideração também. Sempre essas coisas. Então, resumindo tudo aí, é você mesmo que vai decidir o que é melhor para você. Mídia digital ou mídia física. É só você prestar atenção nesses quesitos. Beleza? Então, é isso aí, galera. Comenta aí, deixa aí no comentário o que vocês acham sobre isso. O que você mais prefere. O que você mais compra. Se é mídia digital ou se é mídia física. Tá ligado? Para a gente comentar aí, para a gente trocar uma opinião sobre isso. E sempre trocando opinião, a gente vai esclarecendo ideias, vai passando informação, vai passando um pouco mais de conhecimento para uns. E também aprendendo para outros e para mim também. Beleza? Então, é isso aí. Tamo junto. É nóis. E fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto